Então, meus amores, vamos almoçar agora, mas enquanto isso, vamos adiantar a massa de um bolo que o meu cliente pediu. O meu cliente fez uma encomenda de dois bolinhos piscininhos, que ele comeu uma vez e gostou. Então, já é a terceira vez que ele encomenda, eu vou fazer. Agora vamos lá. Vou aproveitar e fazer hoje outra receitinha aqui pra vocês. Na verdade, a massa já tem aqui no canal, mas eu quero fazer uma montagem de bolo piscininha pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer a minha massa de chocolate, que já tem aqui no canal, que foi a última que eu postei. Então, não preciso mostrar pra vocês. A que eu vou mostrar vai ser essa aqui. Então, dá só um minutinho enquanto eu faço essa primeira massa de chocolate. A ideia, gente, é que a gente sempre aproveite o forno. Alguém pedir um bolo da vovó, você corre lá e faz mais um. Vende pra tia, vende pedaço, faz uma degustação, enfim, tá? Ainda mais o meu forno que é de seis bocas, isso sempre dá certo. Então, galerinha, como eu tô colocando duas massas no forno de sabores diferentes, é necessário, é preciso você separar todos os ingredientes pra começar a bater a primeira massa, tá? Pra a primeira não ficar esperando. Vocês entenderam, né? Então, primeiro eu separei toda a minha massa de chocolate. Surge um pouquinho mais de vasilha, mas só pra você não se perder. E confira, tudo, tá? Tudo mesmo. Aqui eu só vou lavar isso aqui. Porque o meu liquidificador é só água e ovo. E meus próximos ingredientes vai ser o suco concentrado e ovo. Então, não vai atrapalhar a gente que não. Deixa essa massa aqui reservada por um segundinho. Só vou lavar aqui meu fuê e já volto. Pronto, vamos lá então. Aqui são dez ovos, porém, só vou colocar nove porque eu faltinha, senão eu não conseguia fazer a outra encomenda. E eu quero fazer o quê? Quatro, né? Então, ou seja, duas receitas, quatro galerinhas. Suco concentrado. Açúcar. E vou bater. Olha só, eu não deixei, batendo um pouco, bateu bastante, tá? Eu pausei o vídeo. Eu vou colocar aqui metade, porque eu tô fazendo duas receitas, pode ser que o nosso óleo venha, enfim, venha vazar o nosso líquido, tá? Então, eu coloquei o óleo, mas só por isso. Você bate tudo junto. Só porque eu fiquei com medo de vazar mesmo, tá bom? O cheirinho aqui, se não tem ideia, o cheirinho de maracujá é muito bom, gente. No lixificador eu bati os ovos, tá? Os ovos, o suco, o açúcar e o óleo. Lembrando, óleo de soja pra bolo, gente, nunca. Bolo doce, no caso, que tem bolo salgado também. Então, não serve, tá? Tem que ser de milho, é um pouquinho mais caro, mas você vai estar entregando um produto de boa qualidade. Imagina, você investe no suco de laranja concentrado, de maracujá concentrado, delicioso. Investe na farinha de trigo, investe no seu tempo. E só porque você não quer pagar 5, 6, 7 reais numa lata de óleo, que vai render, que vai te dar uma qualidade, você vai perder, jogar seu trabalho todinho fora. Então, bom, minha opinião. Então, você paga um cantinho, com carinho. E, gente, entrega um produto de... Sabe aquele produto que você fica quase não querendo entregar, querendo comer? Então, isso acontece comigo toda vez que eu faço bolo casado aqui em casa. Porque eu sei que eu estou fazendo um produto de boa qualidade. Caso, o Maurício implora pra comer bolo de fubá. Já viu criança ficar apaixonada por bolo de fubá? Então, acho que é isso, né? Acho que é carinho. Atenção. Entregue pro seu cliente aquele que você gostaria de comprar em algum lugar. Bom, vou pausar um pouquinho aqui, só pra desocupar a bancada. Pera aí. Eu vou usar esse desmoldante aqui. No outro vídeo eu falei sobre, não é marca, enfim. Não é sobre marca. Mas eu usei o caseiro, funciona também. Mas resolvi preferir, preferir comprar esse aqui. Tá bom, gente? Mas aí é questão de gosto. Próxima caseirinha que eu fizer aqui, eu vou fazer pra vocês, então, com o desmoldante caseiro. Meu forno eu coloquei pra aquecer assim que eu comecei a peneirar, a separar tudo. Claro, né, gente? Que pode ser na segunda receita. Nesse caso aqui eu peneirei duas receitas. Quando você tiver na segunda, você faz isso. 180 graus, tá? Eu vou começar com a massa que eu comecei primeiro, né? Que foi de chocolate. E, claro, a gente sempre tenta pesar. Então, galera, eu já coloquei nas formas. E tá dando 568, 570 pra cada uma, tá? Pronto, forno. E aí, quando vai olhando, mais elas ficam entre 25 e 30 minutos. Vai depender de cada forno, tá? Então, galerinha, bolos assados. Agora eu vou fazer o nosso recheio, tá? Aqui não tem segredo, né, gente? É o mesmo recheio que eu uso pra bolo. Só que eu vou deixar um ponto a menos, tá? Pra poder ficar molinho mesmo, não ficar grosso. Você poderia fazer também com. Eu gostava muito de fazer isso antes, mas... Ultimamente eu tenho feito assim. Você pode dar o ponto de docinho de enrolar, depois coloca o creme de leite e espera ele chegar ao ponto novamente. Fica uma delícia, tá? Mas eu quero fazer assim mesmo, tá bom? E... O coco. O leite condensado tava na panela já. Coco. Você pode usar manteiga ou não, mas tipo assim, como tem coco, se fosse amidoinha aqui, não precisaria colocar manteiga. Pode colocar, eu acho que vou até colocar um pedicinho. É divino. O dia que eu quero eu coloco, o dia que eu não quero eu não coloco, enfim. Misturo isso aqui e levo no fogo até dar um ponto cremoso. Não é aquele ponto que você solta e pode ficar de uma vez, não. Ele fica meio cremoso mesmo, tá? Daqui a pouco eu volto. Não vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar na hora que eu terminar pra vocês verem o ponto, tá bom? Vamos desmontar ainda morno. Não totalmente quente. Só passar a faca e desvirar. Como eu falei pra vocês, esses outros sabores eu não tenho muito problema nada de desmontar, não. Só o chocolate aquele dia que me deu um pouquinho de dor de cabeça. Mas o restante, não. Pronto, eu vou sair desmontando todos. Olha, peguei o celular pra poder mostrar. Ai, quase, esse leite condensado, eu não tô conseguindo achar o que eu gosto. E esse leite condensado, ele pula pra caramba, mas não tem jeito. Eu tive que comprar ele as duas vezes que eu fui no mercado. Ó. Tá vendo? Tá cremoso, mas ele tá caindo aquela... Não tá caindo grossão. Então tá perfeito pra gente, tá? Desligo, continuo mexendo pra não grudar no fundo. Passo pra uma vasilha, copo com plástico, espero esfriar pra gente poder montar o nosso bolinho. Mas agora vamos para a cobertura. Tomara que eu consiga te contar essa historinha bem rápida e breve. Um belo dia eu fiz um bolo de chocolate, porém, ele tem que ser assim, perfeito essa lateral. E a minha ficou toda quebrada. Moral da história, eu tinha brigadeiro de paçoca, coloquei em volta pra esconder. Nesses modelinhos, o maridão pegou um e falou que iria presentear um amigo. Moral da história, o amigo gostou tanto que pediu dois iguais. E aí, estamos aqui, lindo assim. Porém, a gente vai fazer ele ficar desse jeito. Não tão bonito, mas foi o que o cliente ficou apaixonado. É isso, até errando a gente acerta. A gente tem que errar, gente. Errar pra aprender. Se a gente não errar, complicou, né? Enfim. Então, meus amores, vou falar mais alto um pouquinho, porque a televisão tá ligada. Aqui eu tenho dois maracujás grandes e eu vou colocar água. Gente, eu faço no monômetro, mas dois maracujás grandes com essa quantidade de água. Podemos colocar mais ou menos. Vamos observar a acidez do maracujá. Vou deixar ferver, questão de pouco tempo. É só você perceber que a polpa tá soltando da semente. Feito isso, a gente passa pela peneira. E não vamos usar toda a semente. A gente vai usar um pouquinho na decoração também. Mas vou ferver, passar na peneira e já volto. Ferveu um pouco. A polpa começou a se soltar. A gente coloca aqui e faz uma pressão pra passar tudo. A gente vai descartar metade da semente. Metade não, mais da metade. Vou pegar só uma, sei lá, meia colher de sopa. Eu quero só algumas sementezinhas, porque não é muito agradável ficar comendo isso no doce, gente. Sério, eu sei que é normal deixar os pedacinhos, semente pra decorar, mas não precisa ser tanto assim. Ó, vê que a semente fica bem limpinha. A gente tem que aproveitar todo, 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 todo. Devolvo pra panela isso aqui com açúcar e um pouco de amido. Isso é no olhômetro e é você sentindo a acidez, tá, gente? Mas eu posso dizer pra vocês mais ou menos quando eu vou colocando. A princípio, agora eu vou colocar umas duas colheres de sopa, meia colher de amido e vou levar pro fogo. Uma coisa que eu procurei pra usar, só que o meu acabou, é aquele preparo pra creme de confeiteiro, tá? Pode ser ele também. Mas a gente não tem, vamos colocar meia colher de sopa, por enquanto, porque eu faço no olhômetro. Meia colher de sopa de amido e duas colheres de sopa de açúcar. Aí levo no fogo, espero cozinhar. Devolvo a semente pra cá, um pouco da semente e pronto. Esfriou, vou decorar. Ah, gente, deixa eu falar pra vocês, eu vi algumas pessoas comentando em alguns vídeos que hoje os meus vídeos estão mais escorridos, mas não é, gente. Eu tive muita reclamação por vídeo longo, então aí você fica meio tempo, você não sabe pra onde você vai, sabe? Agora eu coloquei aqui o amido junto com o açúcar e vou pegar um pouco de água pra dissolver e coloco aqui dentro, tá? Então, meus amolhos, aqui ficou a consistência. Eu coloquei mais duas colheres de açúcar, mas ele fica ácido mesmo, tá? Que é pra trazer uma acidez pro nosso recheio, beleza? Agora vamos deixar esfriar e vamos terminar a nossa montagem. Quero mostrar de pertinho pra vocês a qualidade da massa. Olha isso, minha gente. Olha a qualidade dessa massa. Linda, né? O recheio frio, tava com plástico, aqui a parte que tava com plástico. E agora é só a gente colocar. Esse recheio não vai dar para os quatro, tá? Mas como eu estava fazendo outras delícias hoje, eu sabia que ia sobrar um recheio dali, outro dali, e dali é pra gente montar, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar e vou pesando. Eu não quero que esses bolinhos fiquem com menos de 700 gramas, gente, tá? Pro meu cliente pagar um preço legal, né? Pro não pagar um preço absurdo, enfim. Depende da região de cada um, né? Eita, já atendeu o telefone, galera. Peraí. Como era de se esperar, eu peguei a balança e a receita só consigo rechear dois bolinhos. Certo? Olha que coisa mais linda, gente. Pode deixar retinho, pode fazer caracol. Olha. Ah, vou deixar retinho mesmo. Gente, vou rechear esses aqui. Vou rechear os outros com os dois recheios que eu tenho ali e daqui a pouco a gente volta pra decorar. Então, meus amores, nosso recheio, nossa cobertura ainda tá molinha ainda. Ela engrossa pouquinha coisa também, tá? Mas como aqui tá um pouco gelado, que tava na geladeira, então tá bom. A semente eu coloquei, devolvi pouca semente, fica um pouco ácido, é gostoso, dá um contraste muito interessante, então passa, tá? Aqui eu fiz aquele espiral pra segurar um pouquinho mais a nossa calda aqui dentro, tá? E eu posso até aumentar um pouquinho a espiral fazendo o quê? Fazendo aqui uma cavidadezinha maior aqui, né? Aqui, ó. Porque é interessante ter bastante, tá, gente? Bastante não, né? Mas, tipo assim, é bom ter. Hum! Nossa, gente, é muito bom. Combinação perfeita. Se você não for com uma Maria Cristina ansiosa pra caramba, você pode esperar ele pegar um pouquinho mais de firmesa, tá? Ele fica um pouquinho mais durinho. Pra não correr risco de escorrer. Pode colocar assim também, gente, ó. Gente, o cheiro, vocês estão entendendo o cheiro aqui. A massa assando, então, é uma massa de bolo assando, mas com cheiro diferente. Aí é muito gostoso. Faça que vocês não vão se arrepender. Gente, também se cair aqui, ó. Cair um pouquinho pra lateral, perfeito. Só dá mais vontade de comer, imagina. E assim, gente, essa quantidade de calda que eu fiz aqui, vocês vão fazer pra seis bolos, tá? É porque eu sou exagerada, mas nada se perde. Isso aqui eu boto no bolo no pote, eu guardo, porque tem açúcar, né? Então tá perfeito. Agora, diz, se você não pagaria. Eu pagaria com certeza, gente. Setecentas e poucas gramas com bolo desse jeito, feito com tanto amor e carinho. Com coisas de boa qualidade. Com certeza eu pagaria, sem sobra de dúvida. Bom, deixa eu falar pra vocês. Esse aqui, eu fiz a combinação do nosso recheio de chocolate, que ele... Volto pra gravar sobre ele pra vocês. E de um lado, beijinho. Aí aqui também eu vou colocar, tá? Depois. Esse outro aqui, a mesma coisa, só que de um lado é leite ninho, tá? Porque esse aqui foi encomenda do meu cliente. E eu vou ver como é que eu conto a história sobre essa lateral aqui. Então, esse recheio aqui... Depois eu vim fazer seis bolos no pote, ó. Depois eu vim fazer pra vocês... Seis pincininhas recheadas com ele. Com mais uma combinação perfeita. Olha aqui a qualidade dele. Olha aqui. Com mais uma combinação perfeita pra vocês, tá? Olha aqui. Não perde por esperar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que eu não posso cortar, gente. Por quê? Porque é pra vender, né, galera? É aquele chocolate ali, então já tá vendido. Eu tô com um pouco de massa de chocolate ali. Aí pega esse recheio que sobrou ali, um pouquinho do branco. E monta alguma coisinha pro Maurício, porque ele que fica louco pra comer. A gente fica também, mas só que a gente já comeu uma delícia. Deixa eu pegar pra vocês verem. Pera aí. Olha aqui. Na minha desmontagem hoje de doce pra vender, eu peguei um pouquinho de massa que tinha e montei dois desses pra gente comer como sorpresa. Dá pra ver que o chantilly tá anteporoso, porque era o chantilly que eu tinha numa cobertura de bolo e coloquei. Tá incrível, tá uma delícia. Isso aqui é morango cozido. Ai, tá uma delícia, gente. Muito bom mesmo, tá? Hoje também eu fiz essa mini delicinha aqui. Olha que amor. Muito fofo, né? Tá incrível de gostoso. Eu quero um pouquinho. A outra casa passa só o granulado, meu Deus.